Portal dos fluxos tá presente Aê, olha quem chegou A Lucia É o R15, caralho Tá pegando a visão Tê de volta, tê de volta, tê de volta Pê de, pê de boca Pê de, pê de boca Vai tomar na xota Vai tomar no cu Vai tomar na xota Vai tomar no cu Putada é sacanagem, quer dizer que elas gostam E o Luquinha se manda na pato Vai tomar na xota Vai tomar no cu Vai tomar na xota Vai tomar no cu Começa o Jaqueline, começa o tabuão Começa o Jaqueline, começa o tabuão Mas já tá com a xerequinha, tá com a xerecão Mas já tá com a xerequinha, tá com a xerecão Mas já tá com a xerequinha, tá com a xerecão Preferia falar bom, mas acho que a putaria eu me sinto mais agradável Aê, Riquis! PEDB U Vai tomar na xota, vai tomar no cu Vai tomar na xota, vai tomar no cu Putaria sacanagem, quer dizer que elas gostam E o Luquinho as mandarão pra tu Vai tomar na xota, vai tomar no cu Vai tomar na soca, vai tomar no cu Começa o Jaqueline, começa o tabuão Começa o Jaqueline, começa o tabuão Mas já tá com a xerequinha, paca no xerecão Mas já tá com a xerequinha, paca no xerecão Mas já tá com a xerequinha, paca no xerecão Preferia falar, mas acho que a putaria me sinta o mais agradável Aê, riquis! Aê